Oi, gente! Tudo bom? Bem-vindos ao Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os meus materiais para o próximo período da faculdade. Ano passado, no final do ano passado, eu fiz um vídeo também mostrando os meus materiais escolares, universitários, para o meu primeiro período no curso de letras, a minha segunda graduação e eu gostei muito de fazer, acho que muita gente curtiu também assistir esse tipo de vídeo. Eu gosto de assistir muito a esse tipo de vídeo, então decidi gravar também para o próximo período da faculdade o que eu vou usar, o que eu comprei de diferente, de bacana, enfim. No segundo semestre desse ano, de 2016, eu usei também um caderno, que foi esse daqui. Eu comprei no Calunga por R$15, ele é bem bonitinho, tem essa parte aqui para colocar papéis, enfim, a parte de adesivos. A folha dele é bem delicada, tem florzinhas, enfim. Gostei muito desse caderno, esteticamente falando, né? Atrás dele também é bem fofinho. Mas, gente, para o próximo período e para os demais, eu decidi fazer uma coisa diferente. Desde quando eu fiz história, depois quando eu fiz a especialização e nesses dois períodos agora do curso de letras, eu sempre usei caderno. E eu estou, quem me acompanha no Instagram, nas redes sociais, enfim, sabe que eu estou fazendo uma mudança aqui em casa para aumentar meu escritório? Então eu estou arrumando os armários e eu estou vendo a quantidade de cadernos que eu tenho acumulados. Cadernos que eu usei poucas folhas e eu não sei o que fazer com esses cadernos, né? Na verdade, eu sei mais ou menos porque o Calunga acha que compra folha. Mas, para mim, foi um desperdício porque quando eu comecei a arrumar, eu fui achando esse monte de caderno com folhas em branco, né? Poucas folhas usadas. Me incomodou. Então eu decidi, eu pensei, eu tinha uma ideia para tentar uma coisa diferente para o próximo período da faculdade. Usarei fichário. Não sei como será essa experiência. Porque logo que eu entrei na faculdade de História, no primeiro período, eu levava o fichário para a faculdade. E foi a minha primeira experiência usando o fichário na vida. Eu não gostei de carregar aquele negócio na mão, enfim, mas eu vou fazer diferente agora. Para isso, então, eu vou mostrar o fichário que eu comprei para vocês. Ainda está no plástico que eu vi lá o mostruário, gostei bastante. Então, ainda não tirei para mostrar para vocês. Ele é simples, ele é bem resistente. Não é acolchoado nem nada. Da Minnie, que eu adoro. Aqui também, a lateral. Então, o que eu farei com esse fichário? Comprei folhas, que eu pretendo que sirva para o outro período da faculdade também, né? Para os dois semestres do ano de 2017. E levarei para a faculdade as folhas. Em pastinhas, né? Quando chegar em casa, guardarei no fichário. Qual o meu objetivo com isso? Meu objetivo é reduzir o número de cadernos, de folhas que eu não uso aqui em casa. Então, eu acho que assim vai ficar bem, bem melhor. Vamos ver, né? Vamos fazer o teste. Então, eu vou mostrar para vocês o fichário por dentro. Aqui está. Ai, eu achei ele muito bonitinho. Bem simples. Esse fichário, gente, ele é da Tilibra. Tem um elásticozinho. E ele por dentro é cheio de bolinhas. Tem um plástico. Esse daqui já veio com um bloco da minha. Então, bem simples, né? Aqui embaixo tem os detalhes. E é isso. Todos os materiais que eu vou mostrar para vocês eu comprei na Prolar, que é uma papelaria bem famosa aqui da onde eu moro, em Caxias, Rio de Janeiro. E, então, esse fichário foi R$40. Comprei logo, gente, todos os materiais que eu precisava. Porque em janeiro costuma aumentar bastante. E a gente precisa economizar, não é mesmo? Comprei essas divisórias bem bacanas, que eu gostei que tem um índice aqui. São 10 divisórias. Eu paguei, acho que R$5 nessas 10 divisórias. São bem simples, de plástico. As folhas. Eu comprei um pacote de folhas simples, que vem 96 folhas. Então, tem verde, laranja, rosa e azul. Bem simples. Acho que foi R$6,00, se eu não me engano. Comprei também um pacote de folhas mais fofinhas, digamos assim. Essa daqui, que foi R$8,00. Achei a folha muito bonita. Os detalhes estão aqui. Bem bonitinho. Então, uma só também de... Essa tem 64 folhas. E... Só pra variar um pouquinho. Pra dar um colorido no fichário. A bolsinha, o estojo, né? Que eu vou usar. É o mesmo que eu comprei no segundo semestre desse ano. Que é esse daqui. Comprei na mesma papelaria. Gostei porque ele é pequeno, mas cabe muita coisa. Então, acho que dá pra ver quantas coisas cabem aqui dentro. Até cola, tesoura. Tesoura, muitos marca-textos, enfim. Transparente. Gostei muito desse estojo também. Ele foi bem baratinho também, nessa papelaria. Tesoura, cola, marca-texto. Até a borracha, eu comprei quase no final do semestre. Então, ainda vou utilizar. Comprei algumas coisinhas. Alguns outros itens de papelaria. Que a gente sempre tem que ter. Comprei essas canetas da Bic. Que a minha letra sai muito mais bonita. Comprei uma azul e uma preta. Isso porque eu já tinha comparado também por agora. Nesse mês passado, eu comprei algumas canetas. Então, eu comprei somente uma. Comprei também essas canetas Ultra Fine. Micro Line da Compacto. Eu uso a preta no meu journal. E eu gosto bastante. Então, eu comprei uma roxa. Uma rosa. Uma verde. E uma outra preta. Gosto muito desse tipo de caneta fininha. Fica bem organizadinha. Olha, essa é mais bonitinha. Então, comprei essas daqui. Essas canetas. Eu acho que cada uma foi R$3,00. Diferente da Stabilo. Que é a mais cara, né? Então, a Compacto é uma versão genérica. E comprei essa lapiseira da Faber Castell. Roxinha. Politin. Grafite 07. Gosto muito de Grafite 07. Porque eu aperto muito pra escrever. Então, o 05 quebra muito fácil. O 07 não. Comprei também. Já ia esquecendo de mostrar. Uma outra agendinha dessas que eu gosto. Pequenininhas. Também nessa mesma papelaria. Onde eu anoto os trabalhos e tudo mais. Não tem data. É um bloco de anotações. Simples. Faltado. E é bom pra anotar as coisas. Provas. O que tem que estudar. Enfim. Pra não esquecer. Já que eu preciso me organizar muito. Nos estudos. Porque esqueço muito das coisas. Que tem que fazer facilmente. E a minha mochila. Eu comprei numa feirinha em Cabo Frio. A moça que tava vendendo o que faz. Tinha vários tipos de mochila. Tinha bolsa também. Essa daqui. Já até botei um bottom. I love books. Da Dark Side. Adoro bottoms. E ela é vermelhinha. Com bolinhas brancas. Tem uma divisória. E um bolsinho aqui na frente. E o que eu gosto muito dessa mochila. É que o fundo é de couro. Então a moça me falou que se eu carrego muita coisa na mochila. Seria ótimo. Então comprei. A alça também. Tem detalhes aqui. Tem couro bem resistentes. Couro sintético. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários como que vocês organizam os seus materiais. Se vocês preferem caderno. Ou fichário. O que vocês fazem com o caderno depois. Como eu disse. Então no começo. As folhas que eu não usei. Eu vou levar pro Calunga. Que parece que eles compram por quilo. Então tem bastante folha. Que eu tirei do caderno. Pra eles reaproveitarem. Que eles fazem reciclagem. Algo do tipo. Se ainda não é inscrito no canal. Se inscreva. Venha fazer parte do Aventuras na Leitura. Me encontrem nas redes sociais. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.